Depois de passar de um susto, o de viver a experiência de quase morte de um filho, a família do Caleb agora respira aliviada e é só alegria e gratidão. O menino de apenas um ano e três meses convulsionou enquanto estava voltando com os pais da igreja. Sem pensar, Clineo correu com o filho nos braços para dentro desta delegacia de polícia em busca de socorro para o filho que estava desmaiado em seus braços. Saindo da igreja, senti que ele estava com bastante febre, falei vamos para o hospital. Chegando na polícia, na quadra da polícia, o Caleb convulsionou, engasgou e assim, na hora que eu peguei meu filho no colo, ele já estava mole, o olhinho dele já estava bem fundo e assim, a emoção é muito grande, na hora a gente não pensa outra coisa a não ser pedir para Deus. A primeira reação, eu já virei o carro na rua ali na frente da delegacia, já saí correndo com ele nos braços, correndo para a delegacia e graças a Deus abrir a porta correndo também. Eu saí gritando socorro, socorro, meu filho, meu filha e o policial João veio, já pegou ele e começou o procedimento e o João foi um anjo que o senhor enviou. O dia a dia do Caleb é como de qualquer outra criança, cheio de alegria e descontração. E a partir deste episódio de superação, os pais devem ir em busca de cursos de primeiros socorros para evitar que qualquer outro problema afete a vida da criança. A única coisa que eu consegui era orar. E eu nem sei como que eu consegui orar, porque para mim meu filho já tinha morrido. Sabe como você sente como mãe? Que para mim já estava morto. Mas Deus me deu força naquele momento e eu ainda consegui reclamar a ele. Depois de todo o ocorrido, a família agora vai comemorar com certeza dois aniversários do pequeno Caleb. Dois dados de aniversário, nasceu de novo. O SAMU foi muito rápido, a gente só tem a agradecer. Foi super rápido o atendimento do SAMU, atendimento no hospital, no UPA. Só agradecer mesmo e que Deus abençoe muito a vida de toda a equipe que cuidou do meu filho.